Oi pessoal, eu sou o Victor e hoje eu vou jogar Donkey Kong aqui de volta, mas antes de começar aqui já deixe seu like, se inscreva no canal se é novo e me siga nas redes sociais aparecendo aqui na tela, então vamos começar aqui, vamos ver se hoje a gente zera esse jogo, vamos lá, continuar. Vamos ver, qual que vai ser agora? O que é esse? Eu acho que vai ser esse. É, vai ser esse. É o Bear Clown. Vamos lá, vai ser ele. Coitado, ele cuida de abelhas. Então ele cuida de abelhas e a gente, sei lá o que tem que fazer. Pega aqui. E o que é aquele sapo ali? Tem que comer ele? Hum. O buraco tem que crescer. Aí. Tá bom. O que é o meu caso? Casas de abelha? Tipo as colmeias. Na verdade é as colmeias das abelhas. Homem! Homem! Come essa casa! É, eu vou tentar depois. Já que o sapo gosta de comer essas coisas, então eu vou pegar aqui pra mim. Homem ali. Isso, pegou. O sapo tá ficando maior. Nossa! Vamos, pega mais um. Pega aqui. Vai, pega a abelha lá. Olha aqui, eu pego o tronco, mas não pego a casa. Aí, agora eu peguei. Vai. Pega, sapo. Olha em cima. Isso. Vai. Pega lá. O sapo tá gigante. Agora é pra onde? Pra cá. Pega aqui. 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 Pega essa mão que põe. Pega ali, sapo. Pega ali, sapo. O sapo tá ficando maior. Pega ali, sapo tá ficando maior. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega ali, sapo tá ficando maior. Pega aqui. Pegou todo mundo. Agora só falta de casa. Para até a música. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Eu acho que é só um, mãe. Só mais um. Acho que é só mais um. Tem um dia lixo. É o chefe agora. Eu acho que é o chefe. É ele. Espero que ele seja o último. O que é isso? Uma barata? É uma barata aqui dentro. Tá bom, né? Uma barata. Ele tá sentado no pote lá, prendendo a barata. E a barata mexendo. Ele também tá indo. Que horror. Pega a barata. Pega a barata. Ele cai duro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tem uma receita ali, ó. Que é pra pegar aqui o sal. Ah, é barata, 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 sai, barata. Isso. Ah, tá pro passo, tá pro passo. Aceitou? Isso. Então era isso mesmo. Meu Deus, as baratas tão dominando o mundo. E agora não tem nada pra lançar. A barata cansa. Tem um canto. Come aqui, come aqui. Mais uma barata. Nossa, eu tô comendo os carros. Daqui a pouco eu vou comer os carros. Já chega, né, de comer. Meu! Daqui a pouco o buraco vai ficar maior ainda. Meu Deus! O que é? Eu comi tudo, meu lindo. Comi até os prédios. Acabou! Acabou! Eu ganhei o quadcopter. Foi aí que eu ganhei o quadcopter. Então tudo isso foi antes dele ganhar o quadcopter. Tem um dia, lixo. Ainda tá falando disso. Ele já ganhou o quadcopter. Ó. Quando ele ganhou o quadcopter. Meu Deus! Eu tô controlando o quadcopter? É isso? Não? Quadcopter. Quadcopter. Tá. Ela... Ele tá pedindo pra olhar e olhar e olhar e ela não quer. Uau! Ele é muito rápido. Uou! Tá. Não! Não! Coitadinha do guaxinim. Agora ela tá lá em cima. Ela vai controlar o quadcopter? Não. Ela vai controlar o buraco. Vai comer, guaxinim! Ah, tudo isso. Foi antes deles caírem no buraco também. Mas... Agora explica por que que o guaxinim tá lá. Nossa, como eu tô no espaço do quadcopter. É por isso que ele tava com o quadcopter no primeiro episódio. Quem não viu, tá lá na playlist de Danut Couch. Coitado do guaxinim. Cai duro também. Meu Deus! Meu, coitada! Ui, caiu duro também. Ela tá controlando pra comer ela mesma. Isso eu não tô entendendo. É. Ela continua controlando. Aí. Agora eu acho que vai falar. O que eles estão vendo aqui. Agora é depois de tudo, né? Quando eles estão nessa hora. Pup. Nossa, é mesmo o Pup. Não tem um monte de moço. Eles têm que procurar o Pup. Quem que é Pup? Aquele é Pup? Ah, o Pup é aquele lá que voa de balão, né? De novo esse buraco. Agora a gente tá numa sala aqui. Ué. Ué. Não tô vendo nada. O que é isso? Peraí, eu não tô vendo nada. Peraí. Peraí. Peraí, não tá. O quê? O que aconteceu? Ah, pôs a... O que é pra eu fazer? Cadê ele? Cadê aquele cara que me... me assustou? Aqui! É um gato com a máscara. Vou pegar mais filho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Aqui. Ó, até agora eu não sei o que a gente tá fazendo. A gente tem que fazer isso. Ó, pega aqui. Nossa, agora eu não sei onde ele tá. Eu acho que ele sumiu. O que é isso? O que é isso? Um gato! O que é pra cortar, pra acordar esse cara aqui? O gato caiu. Nossa, eu comi o cofre dele. O meu aqui também. O meu aqui. Todo mundo cai duro no chão. Isso é ruim. Meu Deus. Comi a casa. Comi a casa. Agora sim. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos continuar. É o poção. Meu Deus. Isso é o guarda. Vamos fazer mais essa fase e vamos terminar o vídeo. Vamos aqui. Então a gente, eu acho que não vai zerar esse vídeo. Nesse vídeo. Porque agora eles estão tentando chamar o policial até. Pra tentar salvar a cidade lá. Que tá tudo destruído. Tudo culpa desse guaxinim. E eu falando que ele não devia ter sido engolido. Não. O que é isso? Um peixe? Ah, já sei. Não. Ah, tá. Tá. Deixa aqui. Então, joga aqui, né? Não pode ser nesse, né? Não? Aqui. Aqui. Onde que é? Será que é aqui? O peixe caiu. Meu, caiu um monte. Pronto. Aqui. Pega o peixe. Entendi. Entendi. Vai. Tem um monte aqui. Aqui. O que será? Isso. Vai. Onde que ele cai? Aqui. Ah, tirou uma foto. Vamos esconder aqui. Agora eu não sei o que comer. Aqui. Não. Não. Deixa eu comer. Não. Aí, agora vai me deixar comer, eu acho. Isso. Tira. Aqui. Come todos esses guaxininhos aqui. E tem um monte de guaxininho na roda gigante aqui, ó. O que fazer? O que fazer? Ah, acho que é pra jogar aqui. Meu Deus. O que vai acontecer? Quebrou tudo Um parque de diversões E o policial tá aqui, né? Policial, sei lá Que eles queriam pegar Põe aqui, põe aqui Comi tudo Mas pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe seu like no canal Se é novo e me siga na sexta Se está aparecendo aqui Aí no final No próximo vídeo Eu espero zerar esse jogo Se eu não zerar, com certeza Eu não sei Eu acho que Eu tô quase zerando esse jogo Mas Eu não sei Quantos vídeos vão demorar Então pessoal, foi isso Muito obrigado E até a próxima Tchau Será que eles vão conseguir salvar Toda a cidade? E reconstruir ela? Não sei